de trazer o que aconteceu lá em Sorocaba, uma imbecilidade sem tamanho. Motorista foi até o posto de combustível, foi com o carro, parece que do patrão ainda, foi ao posto pra abastecer, mandou encher o tanque, deu 56 reais a conta, ele não quis pagar, deitou o cabelo, fugiu do posto, saiu acelerando do pátio, os frentistas ligaram pra polícia, ó, saiu um doido aqui, veio abastecer, não pagou, saiu desembestado, a polícia fez a perseguição, esse imbecil, fugindo da polícia, bateu contra um carro e matou uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, por conta de 56 reais, por conta de 56 reais, matou alguém, solta ele. Fausto Carlos Madureira Pará, filho de 21 anos, chegou a ser socorrido e levado para o hospital regional aqui em Sorocaba, mas não resistiu. O rapaz dirigia este carro aqui na hora do acidente, olha só como o veículo ficou por causa da batida, toda essa lateral aqui, olha, foi arrancada. O carro dele foi atingido por este outro veículo que também ficou bastante danificado, mas o motorista teve apenas ferimentos leves, uma batida violenta. E sabe por que este rapaz de apenas 21 anos perdeu a vida? Porque o motorista deste carro estava fugindo da polícia. O motorista Romualdo Fernando Espinosa fugiu em alta velocidade por aproximadamente 3 quilômetros. A polícia foi chamada pelos funcionários deste posto de gasolina. Romualdo Espinosa veio até aqui e abasteceu o carro, mas na hora de pagar os 56 reais pelo serviço, fugiu sem dar o dinheiro.